A questão está no ar na rádio manifestadora. Não estou a fazer nada. Eu tenho um sonho. Assim sendo, declaro vaga a presidência da república. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 11 de janeiro de 1937. Em 11 de janeiro de 1937, depois de operários ocuparem a fábrica de automóveis da General Motors em Flint, no estado de Michigan, nos Estados Unidos, e permanecerem com os braços cruzados por duas semanas, a polícia tenta evitar a entrada de alimentos fornecidos por simpatizantes do movimento do lado de fora. Tem início um violento conflito. Grevistas e mesmo policiais ficam feridos na chamada Batalha dos Touros Indisparada. Depois do conflito de 11 de janeiro, o governador de Michigan, Frank Murphy, chamou a Guarda Nacional para cercar o edifício da fábrica. Contudo, o governador, que queria preservar sua reputação de amigo dos trabalhadores, decidiu não ordenar uma invasão. A greve foi organizada pela United Auto Workers, uma organização sindical dos trabalhadores da indústria automotiva, que queria que a GM, então a maior fabricante de automóveis do mundo, reconhecesse este sindicato como o único capaz de negociar a posição dos empregados da companhia. O sindicato, fundado em 1935, exigia também melhorias nas condições de trabalho e maior segurança para os trabalhadores da GM. Além da unidade de Flint, a fábrica número 2, unidade Fischer, os operários de outras unidades da GM em Michigan e em outras partes do país, entraram em greve no final de 1936 e começo de 1937. Muitos norte-americanos simpatizaram com o movimento grevista, o que levou o presidente Franklin Roosevelt a se envolver nas negociações para por fim a paralisação. A greve durou mais de um mês e terminou com a GM, concordando em conceder à União dos Trabalhadores da Indústria Automotiva o direito de negociar em nome dos operários Sobre uma variedade de itens relacionados, entre eles a melhoria das condições de trabalho. Logo depois, os trabalhadores da Chrysler também entraram em greve e finalmente também conquistaram o direito de serem representados pelo sindicato. Das três grandes fábricas de automóveis dos Estados Unidos, foi a Ford a que mais resistiu à negociação com os sindicatos. Um acordo com a United Auto Workers seria firmado apenas em 1941. Texto original de Max Altman, locução de Haroldo Cerávolo Cereza. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 60 centavos por dia, você ajuda a manter a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.